Oi pessoal, vamos aqui então ler o primeiro capítulo do Vernan, o quadro histórico. No começo do segundo milênio, o Mediterrâneo não marca ainda, em suas duas margens, uma separação entre o Oriente e o Ocidente. O mundo Egeo e a península grega se ligam sem descontinuidade, como povoação e como cultura, de um lado com o planalto Anatólio, pela série das Cíclades e das Esporades, e do outro por Rhodes, pela Cilícia, por Chipre e costa norte da Síria, com a Mesopotâmia e o Irã. No segundo milênio antes de Cristo, o mundo ocidental, a Grécia vai estar ligada com o Oriente. Através do planalto Anatólico, a Anatólia é a região grega que fica no Oriente próximo. Através dessa região, o Oriente vai se ligar à Grécia, avançando pelas ilhas que ficam no mar Egeo, que são as Cíclades e as Esporades, essas ilhas. Isso no mar Egeo. Agora, se nós sairmos do mar Egeo, fomos para o sul, adentrando realmente, adentrando no mar Mediterrâneo propriamente dito, na costa oriental haverá outras ligações com o ocidente. Rhodes, Cilícia, Chipre e costa norte da Síria, com a Mesopotâmia e o Irã. Quando Creta, uma grande ilha que fica ao sul da Grécia, pertencente à Grécia, sai do milênio cicládico, que é um reino que foi importante do século do milênio 3 ao milênio 2 a.C., em cujo decurso dominam as relações com a Anatólia. E quando constrói em Feistos, Malha e Equinostros, sua primeira civilização palaciana, a Creta, então, vai construir uma civilização palaciana entre 2000 e 1700, permanece orientada para os grandes reinos do Oriente próximo. Entre os palácios cretenses e aqueles que escavações recentes trouxeram a lume em Alac, na Grande Curva do Oronte, e em Mare, na estrada de caravanas que liga a Mesopotâmia ao mar, as semelhanças pareceram tão surpreendentes que se pôde ver aí a obra de uma mesma escola de arquitetos de pintores e de afresquistas. Então, achados arqueológicos em Creta e também nesses lugares do Oriente, encontraram objetos semelhantes, indicando um intercâmbio entre esses lugares. Pela costa síria, os cretenses entravam igualmente em contato com o Egito do novo império, cuja influência, por não ser sobre eles tão decisiva como se podia supô-lo na época de Evans, é entretanto bem atestada. Entre 2000 e 1900 a.C., uma população nova irrompe na Grécia continental. Vai ser a invasão dos minóicos. Entre o segundo milênio e o primeiro milênio, aproximadamente, haverá dois grandes reinos na Grécia, os minóicos e os micênicos. Os minóicos, eles vão se estabelecer principalmente em Creta e os micênicos que vão se estabelecer na... naquela região da Grécia, que é onde fica Atenas, né? O Peloponeso, é a Ática. Peguei uma cola aqui. Na Grécia continental, suas casas, suas sepulturas, seus machados de guerra, suas armas de bronze, seus utensílios, sua cerâmica, Aquela cerâmica cinzenta miniana, tão característica, são tantos traços que marcam a ruptura com os homens e a civilização da idade anterior, o eládico antigo. A chegada desses minóicos, vai fazer com que até os objetos usados mudem, em comparação com os que eram usados antes dessa invasão. Os invasores, os minios, formaram a vanguarda das tribos que, por vagas sucessivas, virão fixar-se na hélade, instalar-se-ão nas ilhas, colonizarão o litoral da Ásia Menor, marcharão para o Mediterrâneo Ocidental e para o Mar Negro, para constituir o mundo grego tal como o conhecemos da Idade Histórica. Então, olha o espalhamento dos minios. Ilhas, litoral da Ásia Menor, Mediterrâneo Ocidental. Vai ser uma primeira construção do mundo grego, como o que nós chamamos de Grécia Antiga. Quer tenham descido dos Balcães, quer tenham vindo das planícies da Rússia do Sul, esses antepassados do homem grego pertencem a povos indo-europeus, que, já diferenciados pela língua, falam um dialeto grego-arcaio. Seu aparecimento nas margens do Mediterrâneo não constitui um fenômeno isolado. Uma invasão paralela manifesta-se quase na mesma época, do outro lado do mar, o Mediterrâneo para o Oriente, com a chegada dos hititas indo-europeus na Ásia Menor, e sua expansão pelo Planalto Anatólio. No litoral, na Troade, Troade é a região que hoje é a Turquia, mas é onde ficava a Troia. A continuidade cultural e étnica, que se mantivera por quase um milênio, da Troia I à Troia V, é repentinamente interrompida. As Troias, depois de terem sido encontradas, foram numeradas, porque as escavações revelaram uma Troia, mas com as escavações continuando, uma Troia II era encontrada abaixo da I, e a continuidade das escavações iam encontrando nove cidades embaixo de cidades, e elas iam sendo numeradas. A Troia em questão na Ilíada é a chamada Troia VII. Com essa chegada dos minóicos, eles vão passar da Troia I à Troia V, na Troia VI já vai ser diferente do que eram as Troias anteriores. O povo que edifica a Troia VI, cidade de príncipesca mais rica e poderosa que nunca, é parente próximo dos mínions da Grécia. Fabrica a mesma cerâmica cinzenta, os achados arqueológicos mostram essa familiaridade, modelada no torno e cozida em fornos fechados, que se espalha na Grécia Continental, que se espalha na Grécia Continental, nas Ilhas Jônias, na Tessália e Calcídica. Na Ilíada, os troianos e os gregos têm a mesma cultura. Um outro traço da civilização sublinha as afinidades dos dois povos nas duas margens do Mediterrâneo. É com os homens da Troia VI que o cavalo surge na Troia de, rico em cavalos. Tal é ainda no estilo formular que Homero tira de uma tradição oral muito antiga o epíteto que lembra a opulência do país de Ardânio. Homero se refere a Troia como rico em cavalos. Homero, escrevendo no século VIII, se referindo a acontecimentos do século XII, ele fala dessa riqueza, demonstração de riqueza que são os cavalos e poder militar. A fama dos cavalos de Troia, assim como a de seus tecidos, não foi sem dúvida estranha ao interesse que os aquios tinham por essa região. Antes mesmo da expedição guerreira que, destruindo a cidade de Priamo, Troia VII, serviu de ponto de partida para a lenda épica. Os gregos se interessavam por essas riquezas troianas antes da guerra. Como os mínios da Troia, os da Grécia conheciam o cavalo, deviam ter praticado sua domesticação nas estepes em que, antes de sua vinda à Grécia, tinham permanecido. A pré-história do deus Possidão mostra que, antes de reinar no mar, um Possidão equino, Ripus ou Ripius, associava, no espírito dos primeiros helenos, como entre outros povos indo-europeus, o tema do cavalo a todo o complexo mítico. Nesse Possidão primitivo, ligado ao cavalo, ele está associado cavalo, elemento úmido, cavalo, águas subterrâneas, mundo infernal, fecundidade, cavalo, vento, trovoada, nuvem, tempestade. Esses elementos associados a cavalo estão presentes, de certa forma, no Possidão homéreo. O lugar, a importância, o prestígio do cavalo numa sociedade depende, numa larga medida, de sua utilização para fins militares. Os primeiros documentos gregos que nos esclarecem a esse respeito datam do século XVI. que foram descobertas, obviamente, depois, em estelas funerárias descobertas no círculo dos túmulos em fossas de Micenas, no século XVI. Em cenas de batalha ou de caça, figuram um guerreiro de pé em seu carro puxado por cavalos a galope. encontraram em escavações em túmulos encontrados em talhamentos de cenas de batalha em que os cavalos eram usados. os cavalos puxavam as bigas nas guerras. Bigas eram os carros conduzidos por dois homens em pés. Nessa época, os mínios, estreitamente misturados à população local de origem asiática, estão há muito tempo estabelecidos na Grécia continental, onde a vida urbana surgiu ao pé de fortalezas, residências de chefes. As cidades se organizavam em torno dos palácios reais. Eles entraram em contato, os mínios, com a Creta minóica em pleno desenvolvimento após a renovação que veio depois da reconstrução dos palácios, destruídos uma primeira vez em 1700. Os mínios vão então dominar Creta. Creta lhes revelou um modo de vida e de pensamento inteiramente novo para eles. Já se esboçou esta cretização progressiva do mundo micênico que resultará após 1450 numa civilização palaciana comum na ilha e na Grécia continental. a Creta vai ser minóica e ilhas também vão ser minóicas. A região da Ática principalmente vai ser micênica e ambas vão ser palacianas para se organizar em torno dos palácios. Mas o carro de guerra carro leve puxado por dois cavalos não poderia ser uma contribuição cretense. Na ilha o cavalo não aparece antes do minóico recente 1. Se houve empréstimo os minóicos seriam de preferência os devedores neste domínio. Em compensação então quer dizer os minóicos em Creta não usavam o cavalo ou eles pegaram de empréstimo posteriormente. Em compensação o uso do carro revela ainda as analogias entre o mundo micênico ou o aqueu então o que a gente chama de os aqueus são os micênicos os continentais o uso do carro revela ainda as analogias entre o mundo micênico ou o aqueu a constituir-se e o reino dos hititas do oriente que adota pelo século 16 essa tática de combate tomando-a de seus vizinhos de este os o hitas de mitane população não indo-europeia mas que reconhece a suzerania de uma dinastia indo-iraniana aos povos familiarizados com a criação do cavalo o uso do carro deve ter apresentado novos problemas de seleção e de adestramento encontra-se uma repercussão disso no tratado de hipologia redigido por um certo kikuli do país de mitane e que foi traduzido em hitita nas relações que se estabeleceram no começo do século 16 entre os hititas e o que eles chamam de acaiwoi ou aqueus ou micênios as preocupações de ordem e equestre desempenharão seu papel os antigos então os hititas do oriente se relacionarão com os micênicos ou acaoi aqueus os antigos documentos reais de ratuza entre outras menções de ariyawa acaia citam a permanência de príncipes aqueus entre os quais tawagalawas etéocles vindos vindos a corte para isso aperfeiçoar na condução do carro está falando de como os aqueus aprenderam com os orientais a conduzir o carro de cavalos deve-se aproximar do nome do rei hitita murcilis e do escudeiro de enomal mortilo cujo papel se conhece na lenda de pélope antepassado da dinastia dos atridas rei de micenas enomal reina em pisa na hélida tem uma filha hipodâmia quem quer esposá-la deve ganhá-la de seu pai vencendo na corrida de carros esse aqui é o início da história dos atridas que são descendentes de pélope essa citação então vamos lá como que essa história começa enomal reina em pisa na hélida tem uma filha hipodâmia quem quer esposá-la deve ganhá-la de seu pai vencendo na corrida de carros o fracasso significará a morte muitos pretendentes se apresentaram todos foram vencidos pelo rei cujos cavalos são indômitos e suas cabeças decoram os muros do palácio com o auxílio de hipodâmia da própria filha prometida pélope compra a cumplicidade do escudeiro do rei mortilo quer dizer pélope que queria a mão de hipodâmia consegue a cumplicidade do escudeiro do rei que trai o rei o que acontece em plena corrida o carro do rei enomal quebra partindo o eixo por sabotagem foi sabotado por mortilo pélope triunfa sim na prova do carro que lhe traz na mesma vitória a filha domadora de cavalos e a soberania real ele esposou a filha do rei e se tornou soberano de pisa quanto a mortilo escudeiro muito hábil e muito empreendedor pélope livrar-se-á dele no devido momento os deuses irão convertê-lo na constelação do auriga do céu noturno essa narrativa de habilitação a realiza coloca a prova do carro sob o patrocínio de Poseidon o velho deus cavalo que aparece nessa época da civilização micênica não mais em seu aspecto pastoral mas como um mestre do carro guerreiro e aristocrático é com efeito o altar de Poseidon em Corinto um Poseidon ripios e damaios que escolhido para marcar o termo do percurso consagro vencedor na sua chegada está dizendo que em Corinto tem um palácio a possidão cavalo e ele era mestre do carro era guerreiro por outro lado Pélope é estreitamente associado em sua lenda a Poseidon quando o jovem renasce após a prova de iniciação que o faz morrer despedaçado no caldeirão do pai é logo raptado por Poseidon o deus faz dele seu págin conforme uma prática cujo arcaísmo se manteve nas sociedades guerreiras de Creta e que Estrabão nos faz conhecer segundo Éforo O rapido obedece a um protocolo rigoroso com presentes oferecidos pelo raptor de cuja vida o adolescente vai partilhar durante um retiro de dois meses Na sua libertação o rapaz recebe uma porção de presentes regulamentares sua farda de guerra um boi uma taça Apelo que oferece Poseidon também um presente que simboliza os poderes adquiridos pelo jovem na convivência com o deus um carro Tem uma ligação próxima então anterior né essa história da vitória dele é uma história dele com o Poseidon Exigindo uma aprendizagem difícil a técnica do carro deve ter reforçado a especialização da atividade guerreira traço característico da organização social e da mentalidade dos povos indo-europeus era difícil aprender então a mexer com o cavalo e o cavalo e a técnica do carro eram traços dos povos indo-europeus eram importantes na organização social e na mentalidade dos indo-europeus o carro e o cavalo por outro lado a necessidade de expor de uma reserva numerosa de carros para concentrá-los no campo de batalha supõe um estado centralizado suficientemente extenso e poderoso em que os homens dos carros quaisquer que sejam seus privilégios são submetidos a uma autoridade única para ser viável usar os cavalos em batalha é preciso uma organização então isso pressupõe um estado centralizado com uma autoridade só deve ter sido com efeito a força militar do reino micênico que desde 1450 sabemos-no desde a decifração do linear B ou de dominar Creta estabelecer-se soberanamente no palácio de Knossos e ocupá-lo até essa destruição final no incêndio de 1400 ateado talvez por uma revolta indígena está falando então de uma invasão micênica a Creta dominando a expansão micênica que prossegue do século 14 ao 12 leva os aqueus a tomarem no Mediterrâneo Oriental o lugar dos cretenses que eles substituem mais ou menos por toda a parte e com certos desníveis no tempo conforme as regiões alguns lugares foram tomados antes outros depois desde a aurora do século 14 Rhodes é por eles colonizada talvez seja nessa ilha ao abrigo dos ataques do continente que se deve situar o reino de Ahiyawa cujo monarca é tratado pelo rei Itita com a consideração devida a um igual está falando que no século 14 Rhodes foi colonizada pelos micênicos e que talvez nessa ilha é que tenha existido o reino Ahiyawa de Rhodes o rei da Akaia podia controlar esse Ahiyawa é Akaia então em Rhodes é que provavelmente havia o reino da Akaia de Rhodes o rei da Akaia podia controlar os poucos pontos da costa anatólica em que seus homens se tinham fixado e fundado colônias A presença dos Akaia é atestada em Mileto em Colofão em Claros mas ao norte em Lésbios na troa de sobretudo com a qual as relações foram estreitas enfim sobre a costa milidional na Silícia e Panfilha está falando então da expansão dos micênicos aliás a expansão dos Akaia no Oriente próximo é no começo do século XIV igualmente que os micênicos se instalam à força em Chipre e constroem em Encome uma fortaleza semelhante às da Argólida de lá vão dar na costa da Síria caminho de passagem para a Mesopotâmia e para o Egito em Ugarit que faz comércio de cobre com Chipre uma colônia cretense tinha no século XV determinada cultura e até a arquitetura da cidade cede o lugar no século seguinte a uma povoação micênica assagem numerosa para ocupar um bairro da cidade então no século XV os micênicos se espalham pela Anatólia e também na costa oriental ao sul indo até o Egito uma colônia de Creta tinha determinada cultura e arquitetura da cidade de Chipre mas ela vai dar lugar a uma povo vai ser dominada pelos micênicos cede o lugar no século seguinte a uma povoação micênica assagem numerosa para ocupar um bairro da cidade na mesma época Alalak sobre o Oronte porta do Eufrates e da Mesopotâmia torna-se um centro aqui o importante mas ao sul aqui os penetram até a Fenícia Bíblos e Palestina em toda essa região elabora-se uma civilização comum cipromicênica do Chipre e Micenas em que os elementos minóicos micênicos e asiáticos estão intimamente fundidos e que dispõe de uma escrita derivada como o silabário micênico do linear A O Egito que tinha mantido especialmente no curso do século XV um comércio contínuo com os cretenses abre-se aos micênicos e os acolhe livremente entre 1400 e 1340 Lá ainda os cretenses são pouco a pouco eliminados em benefício de seus concorrentes Creta deixa de desempenhar como o fazia no período anterior um papel de intermediário entre o Egito e o continente grego talvez uma colônia micênica exista em El Amarna quando Amerhotep IV conhecido como o nome de Akhenaton fixa-se ali entre 1380 e 1350 abandonando a antiga capital de Tebas assim em todas as regiões em que nos conduziu seu espírito de aventura os micênicos aparecem estretamente associados as grandes civilizações do Mediterrâneo Oriental integrados neste mundo do próximo Oriente que apesar de sua diversidade constituem um conjunto pela amplitude de seus contatos intercâmbios e comunicações então ele começou falando dos minóicos bem espalhados na na Grécia das ilhas e próximo ao Oriente em Creta uma civilização que mudou a cultura grega e mais aos poucos mas aí a civilização micênica os aquelos vão tomar lugar vão se expandir para o Oriente vão se expandir na própria própria Creta estabelecendo contatos com Egito os minóicos vão ser preponderantes no início do segundo milênio na primeira metade do segundo milênio na segunda metade a gente vai ver uma preponderância dos micênicos dos aquelos e vai acabar que os micênicos tendo essa entrada no Oriente Próximo vai fazer com que a cultura dessas localidades no Oriente Próximo seja parecida com a dos micênicos os micênicos vão aprender com os orientais do cavalo vão aprender também agricultura estilos arquitetônicos formas de de arte tá bom? no próximo capítulo ele vai falar do reino micênico realiza micênica vamos falar mais sobre essas frutas tá bom? então obrigado até o próximo vídeo